Cardinhos paraíba, vai levantar pra boca do gol, aperta o São Paulo, Cardinhos vai de canhota, levantou pra boca do gol, sumiu, conseguiu, começa a gol! Jovem Pan! É gol e felicidade Uau! Uau, meia dúzia! O meu time é alegria da cidade A jogada pela esquerda, o cruzamento de bola pra Peca na área, entrou, homem surpresa, homem surpresa, o pequenininho, o Bruan chegou ao lado do Casemiro e cutucou, meteu a cabeça na bola pro fundo da rede, marca o São Paulo, marca o Tricolor, faltando 3 minutos para o intervalo no Borubi, explosão da torcida Tricolor, foi o Juan, Juan meia dúzia, Juan, Juan, São Paulo 1, Ceará 0, Fernando Henrique Essa aí, passou! Vamos lá! Bua o pequenininho! Quanto tem de altura, você falou, Marcio Espímpulo? 1,67, você vê que coisa, o Paraíba tá 80% no primeiro tempo, o Paraíba... Entrega para o Casemiro, Casemiro levantou pra boca do gol, tentou, na direita é o brinco, vai marcar, tocou, gol, pires! Gol do São Paulo! Pires, camisa número 23! O São Paulo, de repente, vai com tudo, vence a barreira, quase intransponível do Ceará, e marca 2 gols no finalzinho do primeiro tempo, primeiro com o Juan, agora com o Pires, homem surpresa, entrou aqui no segundo pau, depois do lançamento do Casemiro, na boca do gol, Pires na saída do goleiro, colocou de chapa, canto esquerdo, bota a bola do fundo da rede, 1 minuto para os 45, Pires, camisa 23, marca, São Paulo 2, Ceará 0, Fernando Henrique, essa aí, passou! E apita o árbitro! É fim do primeiro tempo aqui no Morumbi, São Paulo 2, Ceará 0! Entrada da grandeira, dá pra bater, pé direito, bateu, bom, maço! Aço! Casemiro, camisa 8! Dominou na meia direito, olhou pro gol, ninguém chegou, soltou o pé! É, uma bomba, uma cacetada de pé direito, canto direito, o Fernando Henrique voou, não pegou, balança a rede do Ceará no Morumbi, explosão da galera! Casemiro, faltando 24 minutos para o fim de jogo, marca, São Paulo 3, Ceará 0, Fernando Henrique, essa aí, passou! Vamos lá! São Paulo 3 a 0, e que golaço, Ceará 0, o Casemiro estava com vontade, recebeu a bola, tirou a marcação, olhou no gol, Estadão, levou mais um, abriu na esquerda, Luan, levantou pra boca do gol, chegou, balança a cada progada, gol! São Paulo 3 a 0, e faldo, camisa 10! E pé em pé envolvente, bonito foi o São Paulo, levou a defesa, botou na roda, até Rivaldo, camisa 10, colocar de canhota pro fundo da rede, aos 27, faltando 18 minutos pro fim de jogo, Rivaldo, camisa 10, marca, São Paulo 4, Ceará 0, Fernando Henrique, E essa aí, passou! Na Jovem Pan, de novo, a emoção do gol está no ar! Toca da bola pra Lucas, dominou, enganou o primeiro, vai pra cima do segundo, tentou passar, passou, aí, avançou, vai pra entrada, da grande era, pedalou, levou mais um, abriu na esquerda, Luan, levantou pra boca do gol, chegou, balança a cada progada, gol! Jovem Pan, gol, gol! Jovem Pan, gol! É do São Paulo! E felicidade! E faldo, camisa 10! E faldo, marca, São Paulo 4 a 0, Fábio Ceródio! Uma bela jogada, principalmente do Lucas, ele puxou a bola do meio...